Música Acelera agora, acelera Alca... Alca, Alca! Eu também estamos carbonizando na pista, os pequenos! Os pequenos estão na pista! Alca, Alca, Alca! Alca, Alca, Alca! Alca, Alca, Alca! Alca, Alca! E agora, depois dessa bateria, nós vamos para a entrega de troféu. Então já já nós vamos ter entrega de troféu Mais provas oficiais E depois a gente vai Lá vem o Lourenço Lá vem o 50 O Barrinho faz do Lourenço Cezinha tá aqui, tá em segundo Tá em segundo, vai garanta É a Ilha da Mariana Que tá com todos aqui Aqui na segunda etapa do Velo Do Cazu Aquele abraço Isso que é da casa Entrega de troféu É com as nossas autoridades E os pilotos que levaram Ae, que ficaram entre os discos Que ficaram no primeiro lugar das trovas Olha só Em segundo, o Lourenço O 50 vem passando Já é a casa da mais uma volta Mais uma volta Vem o João Miguel Nesta do Ravel O Lourenço O Lourenço O Lourenço O Lourenço O 50 tem apenas 8 anos Viu galera Tira passando A gente agora Valentina Bora João Bora João O que é o Nenubara? Vai, Isaac! Vai, vai, vai! Acelera, Isaac! Acelera, Isaac! Acelera, Isaac! Acelera! Acelera, Isaac! Acelera, Isaac! O diretor da uma bonita ocupar dando uma volta para o emente, Vem Lourenço, vem Lourenço, é a última curva pra adianta, agora a última curva pra esquerda lá vem Lourenço, é pra esquerda garotinho, tá na sua mão segura, é sua, é de Cidrolândia, é o filho da Thaís, já ele ganhou a mão pro alto, e Lourenço, fatura, fatura, aqui, a 65 em Rodoqueira. João Miguel passando por aqui, lá vem ela, tá à direita, agora pra esquerda Valentina, lá vem ela, filha da Mariane, vai! A lente da princesinha das pistas, passou ali, passou pelo pit rein, agora a curva pra direita, também, Isaac Domeral, passou no decíbulo, Lourenço, Paulo Lourenço, vindo Lourenço, tá ali garoto! Tchau! 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 Tchau!